Fala pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo de anúncio, um vídeo um pouco diferente porque eu queria passar esse recado pra vocês e convidá-los pra uma parada que vai ser bem legal, tá? Então, não é novidade pra ninguém, ainda mais quem acompanha o canal por frequência que já tem uma semana que tá rolando, acho que o principal evento da história do Greatest Classic que você tá podendo pegar itens inacreditáveis durante o evento que vai durar até o dia 5 de outubro e assim, só jogando, subindo o seu nível de poder, tá? Então, desde que esse evento foi anunciado em diante, e eu já vinha também recebendo isso um pouco antes aumentou a frequência em que eu recebo perguntas de muitos jogadores iniciantes de como ir pra rápido, como pegar 100k, o que fazer, onde gastar o VIP gratuito essas dicas mais básicas, que embora eu já tenha feito alguns vídeos sobre o assunto, né? sempre acaba voltando e nisso me surgiu uma ideia também que eu acho que vai ser bem legal porque as lives de Grand Theism, não só a minha como de todos os outros criadores de conteúdo acabam sendo muito parecidos porque tá todo mundo na mesma fase fazendo itens endgame, melhorando seus personagens, cada vez entrando mais fundo no endgame e às vezes se afastando também do jogador mais iniciante ou aquele que parou de jogar então o que eu vou fazer é iniciar um desafio eu quero na verdade testar muita coisa antes de trazer pra vocês, né? porque nessa história toda já surgiram várias pautas de vídeo tanto na minha cabeça quanto que me sugerem, né? por exemplo, se esse é o momento ideal pra você voltar a jogar se dá pra aproveitar bem o evento, sabe? e fora os vídeos que vocês sempre pediram que eu nunca fiz, sabe? um dia pra iniciante completo quem sabe também aí a questão do próprio vídeo que eu faria de que fazer com o VIP gratuito então eu vou fazer o seguinte eu faço live de domingo a sexta isso já é sempre, toda noite, tá? de domingo a sexta, eu faço lá na Twitch e eu vou continuar fazendo as lives de Grand Theism nesse período só que até o dia antes do evento, até o dia 4 de outubro eu vou fazer o seguinte eu criei uma conta nova, tá? uma conta secundária só pra essa finalidade não vou pegar uma conta com nada nenhum boleto criado, nenhum entengasto nenhum dinheiro eu vou colocar ali dentro tá? e eu não... assim, só pra poder testar com vocês se durante esse prazo agora que é mais ou menos duas semanas um pouquinho mais, uns 15, 16 dias se a gente consegue pegar uma conta zerada liberar tudo também é todas as classes todos os personagens de nível 85 e aproveitar o evento pra todos os personagens ou pelo menos o que dá pra fazer se eu começasse hoje lembrando, eu jogo de domingo a sexta e eu jogo normalmente de 5 a 6 horas por dia em live eu não jogo Grand Theism fora de live é muito difícil só pra gravar vídeo ou testar alguma coisa mas eu faço sempre nesse período então a gente vai testar e nisso eu vou aproveitar pra responder todas as perguntas de vocês tirar todas as dúvidas ajudar quem possa ajudar sabe? essa é uma maneira que eu quero mostrar pra vocês também como é gostoso jogar esse começo do Grand Theism é um vídeo que eu vou fazer muito em breve eu acho que eles dessa semana que é indo um pouco o caminho de contrassenso de muitos de vocês que é essa questão de eu vou ir rápido de fazer o famoso elevador eu não gosto dessas práticas eu acho que isso estraga a experiência e atrapalha muitos jogadores iniciantes principalmente então eu vou mostrar como você pode jogar o Grand Theism da melhor maneira possível que não seja algo trabalhoso que vire realmente um jogo chato então é como se fosse o host ou o SS que eu ainda estou interrompendo aquela série lá de uma maneira mais rápida maior e com uma finalidade diferente então estarei na Twitch todos os dias a audiência da live vai identificar que a Grand Theism Classic é desafio de evolução você vai poder conferir eu só vou deixar aqui linkado na descrição o meu perfil na Twitch pra você seguir e acompanhar e na descrição do vídeo se você está vendo o vídeo hoje agora daqui a pouquinho eu estou iniciando a primeira live mas se não se você está vendo outro dia 6 horas, 7 horas da noite eu estou começando e indo diante com vocês tá bom? então eu espero que vocês gostem desse projeto a programação no canal continua igual não vai mudar nada é só uma programação nova diferente pra Twitch que também vai refletir no canal porque por conta dessa conta nova e dessas novas experiências eu vou poder trazer alguns vídeos que vocês perdem tanto a tanto tempo ok? então é isso gente, muito obrigado pelo seu apoio de sempre eu conto com vocês lá valeu? forte abraço